Beleza pessoal, hoje eu vou estar mostrando como é simples ligar um LED de 3V, corrente contínua em 110-220 corrente alternada. Olha aqui, já está pronto. Note que eu fiz isso aqui, tudo com coisa simples. Eu tenho bastante sucata aqui, fui jogar fora aqui, uma sucataiada aí, então isso aqui, esse LEDzinho aqui eu peguei de sucata, pode ser de um televisor que você desmontar aí, foi jogar fora, reciclado. O resistor, você usa um resistor de 3W, pode usar um resistor de 2W, ele vai esquentar um pouco mais, de 1W esquenta mais, mas funciona bem. Mas eu recomendo usar esse resistor que eu usei aí de 3W, porque ele trabalha bem frio, e aí você pode isolar, não vai soltar o isolamento, não vai derreter. Então nota que esse resistor, eu testei vários, e eu cheguei à conclusão que esse de amarelo, laranja e laranja, que é um resistor de 43K, 43 mil ohmos, ele é o que funcionou melhor. E com ele você pode ligar tanto em 110V, como em 220V. Nota que esse fio, esse fio aqui, tem bastantes aparelhos aqui que a gente não usa mais, então você pode cortar um fio aí de um aparelho aí que não presta mais, tá? Ou você pode também comprar um fio, um plug, fazer, aí de cada um, né? É o que eu quero dizer que é tão simples, que com qualquer sucata você vai encontrar, você vai encontrar esse resistor, você vai encontrar um LEDzinho desse aqui, aqueles LEDzinho de stand-by lá, né? Tem vários circuitos, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse circuito, ele pode ser útil. Às vezes você usa uma lampadinha dessa aqui no local da sua casa aí, você pode deixar ligado o dia inteiro, a noite inteira, não vai gastar energia, é muito pouco, né? Não vai queimar o LED, não vai dar curto-circuito, não vai pegar fogo, não vai nada. É bem simples isso daqui e eu acho que tem muita utilidade. Ela pode ser usada como aí um sinalizador, né? O inibidor aí, alguém pode pensar que tem um alarme escondido, alguma coisa, né? Aí você usa a imaginação, você vai ter bastante utilidade para isso aqui. Mas vamos lá, ó. A ligação que eu fiz aqui, ela, embora seja ligada em 110 e 220, ela é muito segura, porque, ó, se você montar do jeito que eu montei aqui, ó, dá uma olhada. Eu soldei aqui o resistor de uma forma, deixa eu mostrar melhor aqui, eu soldei de uma forma aqui, ó, que não tem como nem que eu quisesse apertar aqui para relar os dois terminais aqui para dar curto, não dá, porque eu já, o que eu soldei aqui, ó, o resistor, pode notar que ele não vai ter aqui essa parte que é da fase do 110, que é direta ao LED. E essa outra aqui embaixo, ó, ficou aqui embaixo, tá vendo, ó? Então não tem como dar curto na rede elétrica desse jeito. Um fio está aqui, o da rede elétrica e o outro está aqui. Então está um longe do outro. E ao mesmo tempo, se eu curto circuitar aqui os terminais do LED, não acontece nada, o LED apenas não acende e não vai pegar fogo, não vai dar faísca, não vai dar nada. Então o cuidado seria daqui, aqui. E como está longe, né? Então desse jeito aqui que está montado, ó, veja, fica, fica show aí, ó, não tem, é só depois isolar e eu vou mostrar agora ela acendendo. Então vamos ao test drive aqui, ó, eu vou começar pela, pela tomada aqui de 110 aqui, 110 volts. Aqui é um filtro de linha que eu tenho aqui para ligar os aparelhos, então ele tem aqui esse botãozinho que quando eu ligar ele vai mandar 110 lá, né? Então vamos lá, aqui eu vou deixar já desligado. Tá aí, pode ver que é o mesmo fio, né? Que está ao LED. Então vou ligar. Olha lá, tá vendo? Embora esteja um pouco claro, dá para ver que ele acendeu. Aqui ele está ligado 110 volts. Só que a noite ilumina, fica bem, né? Fica bem em destaque assim, um sinalizador, né? Então, pode ver que ele está trabalhando em 110 volts. Eu vou até medir com o aparelho, para vocês verem o que eu estou falando aqui é verdade. Desligou, liguei o interruptor, funcionando em 110. Então nota que o LED, ó, apaguei aqui e agora acendi ele. Está sendo alimentado com 110 volts. Eu vou fazer a medição aqui, ó, 110 volts alternados. Olha lá, pode olhar o aparelho, está dando 125, né? De 110 a 127. Então pode ver que realmente aqui nos dois terminais do fio, né? Está vindo a 127 volts, 120 volts, 110, né? É a variação. Então, ele está sendo alimentado pela rede elétrica alternada de 110 volts. Agora eu vou mostrar algumas coisas interessantes aqui que acontecem, porque na teoria o LED, ele é um diodo emissor de luz. Então ele só trabalha com corrente contínua e ele é... ele tem positivo, terminal positivo e negativo. Agora nesse caso aqui da prática em corrente alternada, o LED ele não possui lado, pode ligar ele. Quando vocês forem fazer, pode ligar ele invertido, não tem problema. Ele pode ser ligado de qualquer lado. Para isso eu tenho outro LED aqui para provar, tá? Nota que quando eu ligar esse outro LED, se vocês quiserem ligar até uns 3, 4 LEDs juntos aqui, dá, tá? Agora no caso desse LED aqui, ó. Ele acendeu, está vendo? Acendeu. O outro também continua aceso, né? Ó. Se eu inverter ele, ó, vou inverter, vou inverter os terminais. Interessante, ele continua acendendo da mesma forma, ó. Tá vendo, ó. Eu inverti, ó. Eu inverti o LED, ó. Pode ver. Os dois LEDs estão acesos. Agora eu vou inverter aqui o seu terminal e ele acende do mesmo jeito. Então o que que eu quero dizer com esse circuito aqui? Ele é tão simples que qualquer um pode fazer. Até o LED não precisa de tá precisando de tá vendo qualquer lado que vai ser ligado. Pode ser ligado de qualquer jeito, vamos dizer assim, desde que seja ligado nesse resistor aqui. E como eu disse, esse resistor é um resistor de 43K, de 43.000 ohms. Mas se vocês não encontrarem esse resistor, vocês podem colocar um que esteja dentro de 33K, ou seja, da cor laranja, 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 até 56K, que eu também fiz o teste e funciona bem, que seria um... 56K seria um verde, azul e laranja, tá? Então você colocando, variando essa resistência, entre 33.000 ohms e 56.000 ohms, você pode usar o resistor. Então, continuando aqui, ele está ligado em 110, ele está acendendo, né? Eu liguei outro LED. Você pode ligar até uns 4 LEDs aí, que ele ainda vai dar um brilho bom. É... Então, outra coisa que eu disse aqui, ó. Ah, mas se der um curto, né? Se der um curto circuito entre os terminais do LED aqui, ó. Eu vou fazer isso, ó. O LED só vai apagar. Ó como que o negócio é bem seguro e simples, ó. Peguei uma faquinha aqui, ó. Ah, juntei os dois terminais aqui, ó. O LED apaga e não queima. Não acontece nada, não sai fumaça, não sai fogo, não sai nada, ó. Agora o LED voltou a acender. Então, aqui a corrente elétrica, ela está tão baixa aqui, ó, que eu posso pôr até a mão aqui, ó, que eu não... Ó. Não recomendo pôr a mão, mas ela está tão baixa que ela é inofensiva. Agora, dessa parte aqui do resistor com a outra fase aqui, aí não brinca não. Aqui não posso relar, aí vai dar um curto circuito aí, vai pegar fogo aí, vai... Né? Vai assustar. Então, eu só tô querendo dizer que desse jeito assim é seguro e da parte do LED aqui relou, ele vai apagar, mas não vai queimar. Você pode ligar mais de um LED se quiser, você vai apoiando LEDs. Se você ver que esse cara é bem fraquinho, aí você já vai ter a noção de quantos LEDs dá pra ligar, tá? Com essa resistência, ó, tá vendo? Não se preocupe com o lado, pois aqui o LED ele não vai deixar de acender se ligar ele invertido. O resistor também não tem lado, tanto faz você ligar ele daqui pra lá ou de lá pra cá. Aqui eu acho que não precisa explicar mais nada, porque o circuito aqui por si só já tá mostrando como é simples ligar, né? O resistor está de uma fase até o LED e o LED está com a fase direta, né? Então aqui ele está ligado em 110 volts. Agora eu vou colocar ele ligado em 220 volts para acabar de fechar este raciocínio, ok? Vou desligar aqui Então agora vamos ver. Eu acho que vocês devem estar pensando por que que isso aqui está aqui, né? É porque aqui é uma extensão que eu liguei em uma tomada de 220 volts para poder testar para fazer a teste aqui, para vocês verem. Olha lá, tá? 221, 222, o multímetro ele varia um pouco a tensão, mas dá pra ver que é 220 volts, tá? 220 volts está vindo aqui nessa extensão que eu liguei na tomada de 220. E da mesma forma que eu liguei em 110, esse LED eu vou ligar aqui também, tá? Sem fazer nenhuma alteração, pois eu já calculei essa resistência aí para ser usada nos dois, nas duas fases, tá? Olha lá, ó. Vamos ver. Tá aí, ó. O LED acendeu, tá vendo? Então, ele está ligado em 220. Esse resistor é bom utilizar um de 3 watts, que nem eu disse, que aí pode ficar tranquilo que ele vai trabalhar bem frio. Deixa eu apagar a luz aqui. Então, veja, ele, isso aqui no escuro, ele dá, ele dá uma, ele dá uma sensação assim de que, né, tem alguma coisa esperando, olhando, um alarme, alguma coisa, né? A pessoa já fica mais apreensiva ao ver um LEDzinho desse aceso. Ao mesmo tempo, também pode usar em brinquedos aí, põe como se fosse duas, dois olhos de algum brinquedo, né? Algum boneco, algum carrinho aí e tal. Mas o bom desse circuito é que você pode deixar ele o tempo todo na energia. Aqui não vai estar gastando energia. Pode deixar ele num lugar alongado aí, o tempo que quiser, que não vai ter problema, né? E aqui que eu faço agora? Eu vou isolar aqui, ó. Que nem eu já disse que, como não tem perigo aqui de estar relando, do modo que eu fiz o circuito, então eu já vou passar uma fita isolante ao redor aqui e finalizar. Então, pessoal, para finalizar, agora é só vocês usarem a imaginação. Vou colocar aqui, isso aqui é um apoiadorzinho de soldador, quando você compra o soldador, vem isso aqui, né? Já tem uma medidinha aqui, ó. Então você pode pegar aí um, sei lá, uma madeira, qualquer coisa, né? Coloca o ledzinho por trás aqui, se quiser ligar mais um outro, né? É só ligar aqui, né? Já isolei também, tá vendo? Tá bem isolado. Tá aí, ó. Tá lá o led aceso no 220. Então é só se vocês usarem a imaginação aí, dá para inventar bastante coisa com essa gambiarrinha aí, certo? Essas coisas que são simples para uns, mas para outros não. Mas agora é simples para todo mundo, né? Ligar um led aí em 110, certo? Então eu fiz esse vídeo aí porque eu acho que isso tem alguma utilidade. E se vocês acham que é útil para alguma coisa também, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. E compartilha também, né? Se inscreve no nosso canal, para que nós possamos ter cada vez mais motivação para continuar fazendo vídeos, que possa de alguma forma interessar a vocês. Se puder, comenta. E muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.